Você gosta de arroz? Com esse ingrediente a gente consegue fazer várias opções de pratos, inclusive doces. Agora a gente vai aprender a fazer uma sobremesa bem leve, deliciosa, o arroz doce brûlée. Confere! Olá, tudo bem? No Do Campo à Cozinha de hoje vamos preparar uma receita deliciosa, um arroz doce brûlée. Eu sou a chefe Juliette Langaro, vamos lá para os ingredientes? Vou utilizar para esta receita leite, arroz pérola do vale, especial para risotos e pratos finos, mas você pode utilizar qualquer outra variedade de arroz que você tenha, como o parbolizado e o branco. Leite condensado, açúcar, creme de leite e canela em pau. Essa receita é diferenciada, pois lembra muito o creme brûlée, receita francesa tão famosa. A diferença é que além do arroz doce tradicional e bem cremoso, nós vamos fazer uma crosta de açúcar caramelizada na superfície. O primeiro passo vai ser cozinhar o arroz. Eu vou cozinhar com água quente e canela em pau. A escolha desse arroz foi para deixar a sobremesa ainda mais cremosa. Depois de cozido o arroz e a água ter secado, eu vou adicionar o restante dos ingredientes, reservando o açúcar para fazer a crosta na superfície. Eu cozinhei o arroz por 15 minutos, ele ainda tem um pouco de líquido e o grão está bem firme, al dente. Vou colocar um pouco do leite, dependendo da umidade do arroz, essa quantidade de leite pode variar. Então eu indico colocar um pouco menos o leite condensado e depois, se necessário, o restante do leite. Deixe ele cozinhar por mais alguns minutinhos até finalizar o cozimento do grão. E por último, vamos adicionar o creme de leite. Eu cozinhei o arroz com o leite e o leite condensado por aproximadamente 5 minutos, mexendo com uma certa frequência, já que é o arroz especial para risoto. E agora que ele já está cremoso, já está cozido, eu vou adicionar o creme de leite para trazer mais textura. Se você quiser que tenha mais gostinho de canela, você pode adicionar nesse momento aqui também um pouquinho de canela em pó. Mexo bem até o creme de leite diluir, desligo o fogo e ó, ele está cremoso. Quando ele esfriar, ele vai dar uma firmadinha a mais. Agora eu vou colocar num ramecã, vou salpicar açúcar e vou maçaricar a superfície. Uma dica interessante para deixar o arroz doce ainda mais cremoso, é tampar a panela com ele ainda quente e deixar uns minutinhos descansando. Então agora, eu vou colocar neste ramecã em formato de panelinha. Eu vou salpicar o açúcar e maçaricar. Eu tenho maçarico, se em casa você não tiver, você pode ligar o seu forno com o dourador ligado, deixar bem quente e colocar para gratinar. Alguns minutinhos vai deixar a superfície douradinha. Essa foi nossa receita de arroz doce brulê. Espero que você tenha gostado. Uma feliz Páscoa! Até mais! Tchau! Ah, eu adorei essa receita. Só aquela casquinha crocante ali do arroz creme brulê, bom demais, né? E executa a correta ettreção do arroz do Rodrigo.